A Arquivos e Cristian Eu sei que ela é bela, mas o meu nome na boca dela é só desilusão Vive me evitando, diz pra mim que não me ama, mas no fundo eu sei que morre de paixão Comigo não é diferente, o meu corpo sente a falta do seu corpo quente, é de enlouquecer A sua rotina sempre me interessa, vamos deixar esse nosso amor viver Sei, e ainda me ama, fique na sua cama no frio da noite, é a mim que você quer Diz que não me ama, mas quando está sonhando pelo meu nome, e você chama Diz que não me quer, mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer, mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Eu sei que ela é bela Mas o meu nome na boca dela é só desilusão Vive me evitando, diz pra mim que não me ama, mas no fundo eu sei que morre de paixão Comigo não é diferente, o meu corpo sente a falta do seu corpo quente, é de enlouquecer A sua rotina sempre me interessa, vamos deixar esse nosso amor viver Sei, e ainda me ama, fique na sua cama no frio da noite, é a mim que você quer Diz que não me ama, mas quando está sonhando pelo meu nome, e você chama Diz que não me quer, mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer, mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer, mas chama meu nome No fundo você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome E quando você quer que eu seja seu homem Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome Diz que não me quer, mas chama meu nome No meio da noite, mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas, mas você está lá Então saio no meio da noite, mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas, mas você está lá O final é sempre triste ou feliz, mas eu quero arriscar Na balada toma todas e curtir, agora sei que vai rolar Coração magoado por amor, nem saber o que fazer Bebo a chave do meu carro e preparo pra sair Eu quero me divertir Então saio no meio da noite, mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas da noite, mas você está lá Então saio no meio da noite, mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas da noite, mas você está lá Ah, 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 ah Música Eu sei que desculpas não vou dar Se me magoou me fez chorar A nossa história já tem um ponto final Se pra você não tinha um valor Por que me causou toda essa dor? Se desculpe ao mínimo da relação Porque todo o amor que eu te dei Me desce metade assim eu sei Que era feliz Tentar reatar não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer meu coração Faz doer, faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer pensar em ti Faz doer no que viver Faz doer Faz doer Alô, calma, meu irmão Alô, Marcelo Se pedi desculpas não vou dar Se me magoou me fez chorar E a nossa história já tem um ponto final Se pra você não tem um valor Por que me causou toda essa dor? Se desculpe ao mínimo da relação Foi todo o amor que eu te dei Me desce metade assim eu sei Que era feliz Tentar reatar não dá mais não Vai ser mais uma desilusão Faz doer Faz doer Faz doer meu coração Faz doer Faz isso não Faz doer Faz doer Faz doer pensar em ti Faz doer o que viver Faz doer o que viver Faz doer o que viver Faz doer 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 Oh, vida de tanta paixão É tanto sofrimento, parece ter um mal no coração Oh, cadê você? Pedaço de mim É como eu te quero Porque não volta pra mim Cada dia sem te ver Aumenta ainda mais Essa falta que você me faz Não adianta tentar dormir Porque o sono não chega Eu não aguento mais Tanta tristeza Na madrugada Mais uma noite acordada Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sofro tanto E volte logo pra mim Oh, vida de tanta paixão É tanto sofrimento É tanto sofrimento Parece ter um mal no coração Oh, vida de tanta paixão 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 Uma noite acordada Na madrugada Na madrugada Sem você do meu lado Na madrugada Mais uma noite sem dormir Sofro tanto E volte logo pra mim Oh, vida de tanta paixão 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 E eu querendo você Oh, vida de tanta paixão Oh, vida de tanta paixão Minha cama está tão fria Será que vou enlouquecer? Sim Você pode até ficar Mas não vai encontrar Outro alguém que te ama Como eu te amei E quando se arrepender Eu vou dizer pra você E agora tô feliz Encontrei meu amor Então vai Vai procurar alguém Que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Tu vai colher o que você plantou Tanto sofrimento Que o coração chorou Hoje eu não te quero mais Ei, 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 ei E aí, ei, ei Eu vou dizer pra você Ou não Minha cama está tão fria Será que vou enlouquecer? Você pode até ficar Mas não vai encontrar Outro alguém que te ama Como eu te amei Como eu te amei E quando se arrepender Eu vou dizer pra você E agora tô feliz Encontrei meu amor Encontrei meu amor Então vai Vai procurar alguém Que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai Não vai Vai colher o que você plantou Então vai Vai colher o que você plantou Então vai Vai colher o que você plantou Então vai Vai procurar alguém que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Então vai, tu vai colher o que você plantou Tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais E esse é pra se apaixonar Hoje eu vim te dizer que eu me enganei Por seu amor, eu tanto busquei Te deixei partir porque eu estava equivocado Minha linda, volta do meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Teu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Minha linda, vem logo Diga quem me ama ainda Hoje eu vim te dizer Que eu me enganei O seu amor, eu tanto busquei Te deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda, volta do meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Teu jeitinho, seu cheiro São únicos ninguém mais tem Minha linda, você Colore o meu mundo cinza Vem, minha linda Vem logo Diga quem me ama ainda Não dá, não dá, não dá Minha linda, você E olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te demorou todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer E entre nós acabou E quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor, esquece Vou dar amor e carinho Para alguém que merece Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar E olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer E entre nós acabou E quero falar também E o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor, esquece Vou dar amor e carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou chorar Por isso eu não vou Por isso eu não vou 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 chorar Música Lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Me ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz E você lhe dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão E sempre vinham assinados no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Eu lembra daquele garoto E sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz E você lhe dava bola Escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu o guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua E as flores que deixavam no portão E sempre vinham assinados no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo Ouvi você falar de outros amores Eu vi o mundo então perder as cores Quanto tempo eu esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Romântico Anônimo Romântico Anônimo Eu vi o meu amor Música O MRCH Abri o tampão no carro, no posto de gasolina, calibrei o som A galera dança, os gravos tão pulando, mas que touro de ronde E eu com certeza tô no meio A mulherada chegou, dançando pancadão Com a mão na cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, amando uma gelada De queixo caído, com o rebolado da mulherada Olha que eu, eu tô piradinho Com o rebolado dela, dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho Quando ela mexe e vai dançando de ladinho Olha que eu, eu tô piradinho Com o rebolado dela, dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho Quando ela mexe e vai dançando de ladinho Abri o tampão no carro, no posto de gasolina, calibrei o som A galera dança, os gravos tão pulando, mas que touro de ronde E eu com certeza tô no meio A mulherada chegou, dançando pancadão Com a mão na cinturinha, descendo até o chão E eu no meio doidão, amando uma gelada De queixo caído, com o rebolado da mulherada Olha que eu, eu tô piradinho Com o rebolado dela, dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho Quando ela mexe e vai dançando de ladinho Olha que eu, eu tô piradinho Com o rebolado dela, dança só mais um pouquinho Olha que eu, eu fico piradinho Quando ela mexe e vai descendo de ladinho E toda noite no silêncio do meu quarto Coração desesperado, eu procuro por você É tão ruim esse vazio da nossa cama Solidão não me abandona sem você Vem me aquecer, eu não suporto mais Não te ter aqui Vem devolver minha paz Vem me fazer eu sorrir E então, vai me aceitar assim como sou Não temos diferenças Quando se trata de amor Eu procurei tanto alguém pra amar Um coração me entregar E se alguém é você Alguém que também irá me amar, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor, te quero pra mim Por favor, não me deixe assim Eu quero te amar De novo então te abraçar Te beijar, te beijar, te tocar Mas pra isso acontecer É só você me aceitar É só você me aceitar Já me aceitar, já não suporto mais Eu vou ver, me envolver, me abraçar, me fazer nascer Amor, te quero pra mim Por favor, não me deixe assim Eu quero te amar Eu quero te amar De novo então te abraçar Mas pra isso acontecer É só você me aceitar Música 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 Noite passada Noite passada Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo É lembrar o passado Fazer direito E ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Não vou ser estar sozinha Estar sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor pensa na gente Desta vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor casa comigo Noite passada Eu sonhei com você Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo É lembrar o passado Fazer direito E ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Mas você está sozinha Estar sem ninguém Estar sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor pensa na gente Desta vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor casa comigo Me escuta um minuto Me escuta um minuto Me escuta um minuto Depois disso eu te escuto Me escuta um minuto Mas vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Vai ser tudo diferente Meu amor casa comigo Vivo Música Música E olhando pro mar, eu grito o seu nome, eu grito o seu nome, Viviane. E olhando pro mar, eu grito o seu nome, eu grito o seu nome, Viviane. Música A você é sinal vermelho pra te encontrar, causou excesso de amor no meu coração. Música Oh Viviane, eu te amo, quero te amar, confesso que já mudei, quero o teu perdão. Música E olhando pro mar, eu grito o seu nome, eu grito o seu nome, Viviane. Música 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 Música